Estamos aqui fazendo um vídeo diferente e é um vídeo simultaneamente, eu estou ao vivo agora Eu estou ao vivo pelo Youtube e pelo Facebook Aqui você agora, a partir de agora você vai estar me vendo ao vivo Tanto no Facebook como no Youtube, certo? Então eu peço que você preste bastante atenção no que vamos falar agora com você Estamos ao vivo agora, agora mesmo, pelo Youtube e pelo Facebook Peço que você não saia daí, pois estamos testando as duas plataformas Ao mesmo tempo, simultaneamente Peço aos irmãos aí do Facebook também que compartilhe os amigos, compartilhe aí com seus demais amigos A gente está trabalhando para, digamos assim, melhorar Como nós estamos em um período de teste, então pode ser que uma hora fique um pouco lenta aí com você Mas creio que volta, certo? O assunto hoje também é importante, acho que você vai observar aí que tem um título aí diferente Que eu coloquei aí, certo? Colocamos aí um título Colocamos aí um título diferente Que estamos testando Os irmãos entendam que estamos testando Veja só Estamos testando Estamos testando Estamos testando aqui ainda Os irmãos, os amigos Fique aí Eu vou ver aqui Como é que está saindo A qualidade aí Certo? Quero saber Você aí do Facebook Tal, que aí está ouvindo normal Por favor me fale aí Eu vou estar daqui a pouquinho Conversando Vou estar Esclarecendo algumas coisas Ok? Pronto Agora eu vou tirar o fone E vou conversar Com você agora Pois bem Primeiro bom dia para todos São 10 horas e 50 minutos Hoje é dia 31 Do 10 de 2020 Dizer para você Que hoje eu coloquei aí um título Por nome Pátria Amada Não é isso? Então Pátria Amada Brasil Como eu já disse a você Pelo título Você vai perceber Que eu vou falar um pouco Sobre O nosso país E falando sobre o nosso país Nós vamos falar sobre valores Sobre valores E por que que eu estou falando Pátria Amada Brasil Porque Somos todos brasileiros Mas nem todos São Amantes da pátria amada Alguns São amantes Do seu próprio eu Do seu próprio ego Amantes do dinheiro Das coisas materiais Mas Não ama o seu próximo Não ama O seu país Enquanto nós vemos aí Para fora Pessoas que dão a vida Pelo seu país Dão a vida Pela sua nação Nós vemos Na nossa nação Alguns Que mancho O nome da nossa nação Da nossa pátria Brasil Mas o que eu gostaria De passar para você Nesta manhã Em pouco tempo São os valores Nós estamos na reta final Nós estamos há 15 dias Da eleição Para prefeitos E vereadores Do nosso país Você pode perguntar Mas o que tem a ver Esse assunto Com a pátria amada Eu vou estar falando Agora Para você Você que está aí No No Youtube No Face Tudo ao mesmo tempo Se a qualidade Não sair 100% Vocês nos perdoam Pois estamos testando Duas plataformas Ao mesmo tempo No mesmo computador Eu estive estudando Durante muito tempo Para tentar fazer Essa simultânea Transmissão E conseguir aqui Às vezes o Youtube Pode ficar um pouco Mais lento Do que O Face O Face pode ficar Mais lento Do que o Youtube Mas sabe Que o que você está Ouvindo Aí no seu Facebook Outras pessoas Estão vendo lá No Youtube Também Deixa o seu comentário Aí Se você É brasileiro Mesmo que não Seja brasileiro Compartilhe Com seus demais Amigos Do Youtube Do Facebook Se inscreva No nosso canal Aí no Youtube Pastor Elias Ferreira De Trindade No Pernambuco Brasil Por que que nós Resolvemos falar Há 15 dias Da eleição Sobre a Pátria Amada Enquanto alguns É Valoriza A nossa nação Outros Destrói Mancha A nossa Pátria Nem só Aqui Como fora Do nosso país Se Deus Nos colocou Nessa Pátria Amada Se Deus Fez com que Nós Nascesse Aqui Nós temos Que valorizar As nossas Raízes A nossa Terra A nossa Gente Mas Existe Muitos Que Despreza O valor Da sua Nação Chamada Brasil Então O que que Eu quero Dizer Para você Não Despreze A tua Nação Que futuro Candidatos Que futuro Prefeitos Você deixará Que história Você deixará Para os seus Filhos Para seus Netos Qual será Se você Um bom Administrador Se você Foi um bom Prefeito Um bom Vereador Na sua Gestão Mesmo Que você Morre Os seus Descendentes Vão 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 Ficar A tua História Vai Ficar E se você For um Péssimo Político Um Péssimo Administrador A tua A tua História Também Vai Ficar Porém Vai Ficar Negativa Faça Com Que a História Da tua Vida Do teu Sobrenome Do nome De que vão Carregar Que a tua Família Vai carregar Para o Resto Da vida Seja Positivo Não Negativo Não Estou Aqui Para Menosprezar Ninguém Mas Para Lembrar Essa Primeira Pausa Estou Essa Primeira Parte Eu estou Falando Para os Candidatos Para os Políticos Que já Exercem Um Mandato No Nosso País Em Qualquer Lugar Do Território Nacional Brasileiro Primeiro Para Você Vereador Prefeito Deputados Governadores Que História Vai Ficar Para os Seus Descendentes Ou Que História Vai Entrar Nos Livros Da Nossa Nação Brasileira Sobre A Sua Vida É Positivo Ou É Negativo Vamos Começar Por Aqui Eu Sei Que Muitos Podem Não Concordar Com O Que Vamos Falar Mas Eu Vou Falar Tudo Que Eu Estou Sentindo De Falar Abertamente Não Estou 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 Citando O Nome De Ninguém De Alde B Portanto Nada Cai Sobre Mim Estou Apenas Esclarecendo Algo Que Precisa Da Nossa Nação Acordar Que Esse Vídeo Se Espalhe A 2 Milhões A 3 Milhões A 4 Milhões De Pessoas Ou A 200 Milhões De Pessoas Para Que As Pessoas Saiba Que Você Ama A Tua Nação É Você Mesmo Que Você Ama A Sua Nação Assim Como Muitos Dão A Vida Por A Nação Vamos Nós Brasileiros Mas Dar Vida Pela Nação Não É Comprar Voto É Eu Disse Para Vocês Que Hoje Eu Ia Falar Da Vida Pela Nação Não É Dar Tijolos Não É Olhar Para As Pessoas Apenas A 15 Dias Da Inleição Um Mês Da Inleição Amar Pátria Brasileira Não É Pegar 50 Mil Reais 2 Mil De Reais E Investir Em Compra De Votos Quando Está Próximo Da Eleição Amar Pátria Brasileira Não É Dar Valor As Pessoas Apenas Ao Mês Da Eleição Há 15 Dias Da Eleição Como Estamos Agora Hoje É 31 De Outubro De 2020 Amar A Nossa Pátria É Valorizar O Seu Próximo Em Todo Tempo Nem Só No Tempo Da Eleição Há Muitos Que Agora Nos Abraça Mesmo Em Época De Coronavírus Nos Abraça Beija Os Nossos Filhos Bota Nossos Filhos No Colo Fala Bem Da Eleição Eu Não Estou Falando Só Da Minha Cidade Eu Estou Falando Do Nosso País Porque Nós Estamos Em Campanha Política No País Inteiro No Brasil Inteiro Você Que Mora Em Qualquer Lugar Do Brasil Em Qualquer Lugar Do Brasil Você Sabe Que Está Em Campanha Política Saiba Que Nesse Momento Todos São Teu Amigo Nesse Momento Todos Te Abraça Todos Diz Que É Mesmo Que Você Ser Da Família Mesmo Tendo Coronavírus Aí Matando No Sul No Norte Nordeste Mesmo Tendo Dado Intervalo Por Causa Da Eleição Porque Eu Pergunto A Você Antes Da Eleição Estava Morrendo Milhões E Milhões Aí Pelo Mundo Afora De Coronavírus No Brasil Estava Morrendo Muita Gente Dizia Que Era De Coronavírus E Durante A Eleição Cessou As Mortes Eu Pergunto Para Você O Coronavírus Deve Estar De Férias Deve Estar Viajando Para Outro Lugar Por Aí Mas Vamos Deixar O Coronavírus De Lado E Vamos Continuar Com A Nossa Pátria Amada Brasil Você Aí Do Facebook Escreva Alguma Coisa Diga Alguma Coisa O Que Você Acha O Que Você Pensa Não Estou Aqui Defendendo O Candidato A Ou B Não Estou Defendendo Mulher Ou Homem Estou Falando Dos Valores Políticos Da Nação Que Deveria Ser Outro Sabemos Que Há Entre Há Entre Muitos Dentre Esses E Outros Candidatos Há Pessoas Honestas Há Pessoas Que Pensam No Futuro Da Nossa Nação Há Pessoas Que Pensam No Futuro Dos Nossos Filhos Ou Dos Seus Filhos Senhores Candidato O Seu Dinheiro Não Vai Te Salvar Na Hora Da Doença O Teu Dinheiro Não Vai Te Salvar Na Hora Que Você Estiver Numa Cama Senhores O Teu Dinheiro Não Vai Trazer Solução Na Hora Que Você Estiver Morrendo Mas Saiba Que Após A Morte Estou Falando Sobre Nação Após A Tua Morte Candidato Vereador Deputado Senador Seja Ele Quem For Vai Ficar Tua História Registrada No Nosso País Ou Positiva Ou Negativa Gostaria Que Você Deixasse Uma História Positiva Para Nossa Nação Agradecido Pela Ângela Cristina Ferreira Lá na Bahia Jussara Na Bahia Minha Irmã Então Voltando Aqui Para Nós Digamos Aí Voltando Novamente Dizer Para os Senhores Que Eu Estou Ao Vivo Para O Brasil E O Mundo Você Pode Me Acompanhar Pelo Facebook Ou Pelo Youtube Agora Simultaneamente Se Você Está No Youtube Seja Bem Vindo Se Você Está No Facebook Seja Bem Vindo Estou Simultaneamente Nas Duas Plataformas Youtube Facebook Simultaneamente Continuando Continuando Parei Para Beber Água Aqui Pedi A Moça Minha Moça Para Trazer Água Hoje Por 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 Eu Parei Para Pensar E Para Falar Sobre Os Valores Políticos E Sobre A Pátria Amada Chamada Brasil Porque Ultimamente A Gente Tem Visto Que A Nossa Política No Nosso País Toda Vida Ela Teve Esse Lado Ruim Que As Pessoas Que Aproveita Da Miséria Da População Para Se Beneficiar Em Alguns Lugares Do País Eles Acostumam Segurar Até Documento Dos Cidadãos Sendo Que Ilegal Eu Creio Que Por Aqui Pelo Nordeste Tem Também Você Esperava Eu Dizer Que Não Mas Tem Agora Uma Coisa Eu Quero Te Dizer Para Você Eu Ainda Estou Falando Apenas Com Os Candidatos E Com E Não Com Os Eleitores Eu Vou Chegar Nos Eleitores Daqui A Pouquinho Preste Atenção Senhores Candidatos Você Que Anda Aproveitando Da Miséria Da População Aproveitando Da Precisão Das Pessoas Uma Coisa Eu Te Digo O Meu Deus Há De Cobrar De Você Você Que Cumpra Voto Você Vai Morrer Na Miséria Você Vai Até Entrar Na Prefeitura Entrar No Governo Mas Você Vai Morrer Na Miséria Sem Poder Comprar Nem O Teu Caixão Porque Deus Não Ama Aquele Que Se Aproveita Da Nação Num Momento Como Esse Além Da Pandemia A Fome A Fome Assolando A Nossa Nação A Falta De Emprego A Falta De Emprego E Muitos Aproveitando Nesse Momento Difícil Da Nação Para Simplesmente Se Beneficiar E Ainda Diz Que É Nosso Irmão Que É Nosso Amigo Uma Coisa Eu Quero Te Dizer Deus Há De Trazer Juízo Sobre Essa Nação E Punir E Deus Vai Punir Aqueles Que Se Aproveita Da Nação E Tem um Recado Para Dar Para Alguém Preste Atenção Falta Quinze Dias Para Eleição Eu Ainda Estou Falando Apenas Com Os Candidatos Que Já Exerce O Que Vão Entrar Através Da Sujeira Que Há No Nosso País Eu Eu Não Estou Aqui Para Agradar A Muitos João Neto Seja Bem Vindo Amém Seja Bem Vindo Essa Life É Para Esclarecer Para Nossa Nação Brasileira Que Está Sofrendo Neste Momento Por Causa Dos Políticos Que Tem Se Aproveitado Não Todos Preste Atenção A Política Digamos Que Seja Igual O Feijão Quando Você Vai Catar Para Colocar No Fogo As Donas De Casa Sabe Disso Que No Meio Dos Caroços De Feijão Bom Vem Aqueles Caroços De Feijão Estragado Eu Estou Colocando Algo Que Todo Mundo Entenda Vem aqueles caroços De feijão Estragado Vem pedra Vem pau Assim Vem lagartas Preste atenção Assim é na nossa Política Existe a Lagarta Do mal Que só quer Sugar o sangue Da nação Que só quer Acabar com as Cidades Cidades Do Nosso País Mas Eu tenho Um Recado Para Te dar Para Você Que está Aproveitando Da oportunidade Agora Preste Atenção E escreva O que eu estou Dizendo Eu estou Ao vivo Pelo Face E pelo Youtube E o Recado É para Você Que está Pegando Um documento Do povo No País Inteirinho É Em qualquer Lugar Do Brasil Tu vai Ganhar Mas tu Não vai Sentar Na cadeira Da prefeitura E nem Da câmara Porque Deus Não vai Deixar A morte Vai bater Na tua Porta Preste Atenção Se arrependa Enquanto É tempo Porque Se tu Se eleger Na base Da sujeira Deus Vai puxar O teu Tapete Deus Vai puxar O teu Tapete E tu Vai cair E a Morte Vai estar Batendo Na tua Porta E não Tem Desculpa Povo Brasileiro Eu estou Ao vivo Nas duas Plataformas Facebook Youtube Pastor Elias Ferreira De Trindade No Pernambuco Não Tenho Medo De Falar Não Estou Falando O nome De seu Ninguém Mas Eu estou Falando Apenas O que Está Acontecendo Na nossa Pátria E o que Eu acho Mais engraçado Que Essas Pessoas Que vivem Fazendo Esse Tipo De sujeira Ainda Diz Que ama Nossa Nação Diz Que ama Nossa Pátria Diz Que é Mesmo Que ser Da Nossa Família Cuidado Muito Cuidado Porque Porque Essas Pessoas Que agem Dessa Forma Ele Pode Até Te dizer Que é Mesmo Que ser Da Tua Família Mas Agora Porque Depois Que ele Ganhar Ele Não Vai Te Conhecer E Você Não Vai Poder Cobrar Serviço Dessa Pessoa Porque Ele Comprou Seu Voto Enquanto A Nossa Nação Não Acordar Enquanto A Nossa Nação Não Acordar Porque Como Eu Já Disse No Meio Há Pessoas Honestas Há Pessoas Verdadeiras Há Pessoas Que Pensam No Futuro Realmente Nosso País E Eu Vou Te Dar Dica Desses Candidatos Se Algum Deles Tiver Esse Perfil Você Pode Voltar Nele Preste Atenção Vamos Começar Pelo Perfil Do Bom Vereador Vamos Pelo Que Nunca Foi Vereador E Apenas Candidato Para Você Entender Melhor Não Vamos Nem Prefeito Nem Deputado Nem Governador Agora Não De Acordo O Tempo Vai Chegando Aí Nós Vamos Falando Veja Só Você Que Chegou Agora Na Nossa Life Eu Estou Falando Sobre Eu Estou Falando Sobre O Futuro Da Nossa Nação A Pátria Amada Chamada Brasil Aquela Que a Bandeira É Verde Amarela Bem Verdinha Eu Lembro No Ano De Oitenta Quando Eu Tinha Lá O Povo Valorizava Nossa Bandeira Nossa Nação Hoje As Coisas Ficaram Meia Complicada Genivaldo Geniguitarra Geniguita É Meu amigo Genivaldo Irmão Abençoado Aí Guitarrista Profissional Eu Não Estou Fazendo Comercial Estou Apenas Falando Ele Está Em Brasília É De Campo Formoso Está Morando Atualmente Em Brasília Muito Bom Ter Você Aqui Conosco Povo Brasileiro Eu Não Me Vergonho De Dizer Que Sou Brasileiro Eu Não Me Vergonho De Dizer Que Sou Nordestino Eu Não Me Vergonho De Dizer Que Sou Baiano Eu Não Me Vergonho De Dizer Que Nasci Numa Cidade Que Tem Média De Quinze A Dezesseis Mil Habitantes Chamada Jussara Na Bahia Mas Às Vezes Eu Me Vergonho Dos Políticos Que Nós Temos Na Nossa Nação É Uma Vergonha Para O Nosso País Lá Fora A Gente Ser Considerado Como Um País Com Nossa Nação É O Que Está Lá Não É Eu Que Estou Dizendo É Assim Que Nós Samos Conhecidos Lá Fora Mas Você Pode Mudar O Quadro Dessa História Começando Agora Pela Prefeitura Da Sua Cidade Não Eu Não Estou Falando Só Da Minha Cidade Eu Estou Falando Do Nosso País Comece Pela Prefeitura Da Sua Cidade Comece Observando Os perfis Que eu lhe disse Que eu ia lhe dizer E eu vou começar Agora Convide mais Pessoas Para nos Assistir Neste Momento Eu Não Estou Aqui Para Contar Mentira Para Ganhar Seguidores No Youtube Nem No Facebook Eu Estou Aqui Para Esclarecer Para Nação Que A Nação Precisa Não Estou Aqui Citando Nome De Ninguém De A Ou De B Então Por isso Não Há Motivo Do Facebook Me Tirar E Nem Do Youtube Me Excluir O Meu Meu Vídeo Nem Meu Canal Não Cito Nome De Ninguém Portanto Não Posso Ser Processado Por Ninguém Nem Menos Procurado Por Ninguém Eu Estou Falando Da Nossa Nação Que Está Acontecendo Na Nossa Na Nação Preste Bastante Atenção Pois Bem Vamos Vamos Lá Para o Perfil Do Candidato Que Nunca Foi Que Nunca Foi Vereador Está Está Sendo Candidato Pela Primeira Vez Certo Eu quero saber Dos meus amigos Do Youtube Se eles ainda Estão Me ouvindo Normal Os amigos Do Facebook Eu creio que estão Porque eu estou Com o retorno Do Facebook Mas O Youtube Eu queria saber E ai meus amigos Se ainda estão Me ouvindo Normalmente As vezes Dá uma paradinha Aqui Porque O meu O meu computador É um só Então eu Estou fazendo Uma Transmissão Ao vivo Nas duas Plataformas Ok Como assim Eu estou transmitindo Para você No Face E no Youtube Ao mesmo tempo Então pode ser Que no Youtube Ele possa Ficar um pouco Lerdo Mas depois Você vai Poder Rever Na íntegra O que eu falei Não sou Não sei Falar muito Português Bem Detalhado Mas eu acho Que o meu Baianês Dá para você Entender Certo Vamos lá Pé-fil Dos Os candidatos Que nunca Foram Vereador Que estão Pela primeira Vez Se ele Tiver Esse perfil Vai ter O perfil Positivo E negativo Preste atenção Vamos Para o Perfil Positivo Ou seja Que se Essa pessoa Tiver Esse perfil Você pode Votar Que ela é Uma pessoa De caráter Se ela Não tiver Esse perfil Não Volte Ou seja Ela tem Um perfil Negativo Pessoas Que são Candidato Pela primeira Vez Apesar Que eles São Instruídos Por outros Muitas Das Vez A fazer O que Não Deve A mentir A enganar Os outros Existem Existem Até Professores Para Isso Mas se Você É o Verdadeiro Brasileiro E ama Sua Nação O Candidato Verdadeiro Que andava Na casa Do seu Amigo Dos seus Parentes Dos seus Conhecidos Muito antes De sair Candidato Ele tem Um bom Perfil Para receber O seu Voto Mas o Candidato Que nunca Pisou Na tua Porta Que mora Do teu Lado Na tua Rua No teu Bairro E nunca Te deu Um bom Dia Nunca Te deu Uma boa Tarde Uma boa Noite Desculpa Eu estou Ao vivo Então Tudo que eu fizer Você vai ver Que eu estou Ao vivo Certo No Youtube No Facebook Continuando O candidato Que nunca Te deu Um bom Dia Ele antes Não era Candidato Certo Se ele Não era Candidato E agora Ele é Candidato E agora Ele é Candidato O que Que ele Vai Precisar Fazer Ter Que provar Que ele É um Cidadão Brasileiro Honesto Trabalhador Que dá Que dá Valor Que dá Próximo Na verdade Muita gente Não sabe Mas pra ser Um bom Político Ele tem Que ser Um bom Dono De casa Um bom Vizinho Um bom Morador Do bairro Um bom Cidadão Ele não Deve morar Em outra Cidade Deve morar Na cidade Que ele Escandatua E se ele Ganhou Pra vereador Vamos lá Se ele Ganhou Pra vereador Passou Um ano Dois anos Ele vivia Sempre falando Antes de ganhar Em defesa Da cidade Que deveria Tampar buraco Que deveria Fazer outras Estradas Que deveria Fazer uma Praça Que deveria Consertar as Ruas Isso antes De se Ganhar Depois que ele Ganhou Ele comprou Uma casa Os primeiros Salários Ele comprou Uma casa Fora da sua Cidade Uma cidade Mais ou menos E só Vem na sua Cidade Apenas Para Comparecer Na câmara Estou falando De vereadores Não estou falando De prefeito Não investe Não cobra Do seu prefeito Porque o trabalho Do vereador Seria fiscalizar Ele não cobra Do seu prefeito Ele não cobra Do governante Da cidade É Sobre Os devidos Trabalhos Prestados Na nação Então Significa Que esta Pessoa Está Precisando Ser revista Vamos dar um Exemplo Vamos supor Que na minha Cidade Eu tenho Um vereador Que foi Vereador Durante Quatro Anos Existe Vereador Na minha Cidade Que eu nunca Vi ele Eu não estou Falando de cidade Grande Eu estou Falando de uma Cidade com Trinta mil Habitantes Aqui tem Vereador Que eu Sendo morador De Trindade No Pernambuco Sendo Sendo pastor Conheço A maioria Da população A maioria Da população Me conhece E existe Vereadores Aqui que eu Nunca vi Não Eu não estou Falando de Vereadores Que escandatou Agora não Estou falando Dos que Estavam No cargo Há mais De quatro Anos Que se Reelegeram Ou que Passaram Quatro anos Lá Quatro anos Não é Quatro dias Se você Parar para Prestar atenção Quatro anos Um ano São doze meses Doze com doze Vinte e quatro Quarenta e oito Meses Sendo Representante Da câmara Da cidade E ainda Tem mais Existe Alguns Que antes De ele Ganhar Ele te abraça E diz Que você É mesmo Que se Da família Mas Depois que Ele passa A ser vereador Se pelo menos Alguém Brincar Dizer Olha Fulano Estava falando De você Ele já Diz Que vai Processar Porque Ele é Uma Autoridade E se esquece Que o povo Que colocou Ele lá Vamos lá Eu ainda Estou no vereador Prefeito O senhor Que entrou Em qualquer Cidade Desta nação O senhor Entrou Porque a nação Confiou No senhor Eu não estou Falando apenas De um prefeito Da cidade Eu estou falando De todas as Cidades Do nosso País Chamado Brasil Tanto faz No sul No norte Nordeste Prefeito Da nossa Pátria Brasileira Saiba que o senhor Tem um nome Um sobrenome E vai ficar Um legado Uma história Na nação Na cidade Na nação Brasileira Sobre a sua Pessoa Eu pergunto O senhor O senhor Vai querer Deixar Uma mensagem Positiva Ou negativa Para a sua Nação Se o senhor Deixar lá Uma história Que foi Um ótimo Governante Um ótimo Prefeito Não Não quero Que o senhor Fale Não estou Mandando você Ir para as Rádios Falar que você Foi um bom Prefeito Que você É um bom Prefeito Quem vai dizer Se você Foi um bom Prefeito Um mau Prefeito É a nação É a população É a história Que vai ficar Para os teus Filhos É a história Que vai ficar Para os teus Netos Que é uma Vergonha Para uma Nação Onde alguns Filhos De vereadores De prefeitos Que se passaram Na nossa Nação Que quando Que preferem Não ser Identificado Porque os seus Descendentes Deixam uma História Negativa Na nação É uma Vergonha Quando os seus Netos Até mesmo Em outra Cidade Não possa Dizer o seu Sobrinome Quem são Seus pais Porque tem Vergonha Da Da história Que seus pais Deixou negativa Que os seus Avores Deixaram negativo Saiba Que existe O lado Bom Senhores vereadores Senhores prefeitos Do Brasil Existe um lado Bom E um lado Negativo Ou seja Um lado Bom E um lado Ruim Um lado Positivo E um lado Negativo Para você Que vive Na Corrupção Você aproveita Da sua Cidade Aonde você Foi eleito Para fazer Sugiras Mas geralmente Isso acontece Preste atenção Nação Brasileira Se você tiver Um péssimo vereador E você eleger ele Como prefeito Você vai ter um péssimo Prefeito Se você eleger um vereador Que comprou o seu voto Olha Há uma diferença Que muita gente Não sabe Em comprar voto Em ajudar as pessoas No momento de necessidade Preste atenção Há uma diferença Em comprar voto Em ajudar as pessoas Não estou falando No termo Do mandamento Bíblico Mas agora Eu tenho que falar Um pouquinho Para você entender Quando a Bíblia Manda a gente Dar com uma mão Para outra não vir Existem pessoas Que ajudam os outros Em política E fora de política Dentro Ou fora Da política Por que Que eu estou lhe Dizendo isso Porque você vai Conhecer quem é O seu candidato A vereador Não é agora Faltando 15 dias Para a eleição Não Era 3 anos Atrás Até antes De começar As políticas O candidato A vereador Que você Tanto conhece Aí Que é conhecido Na sua cidade Quando você Precisou De um remédio Antes dele Ser candidato Que você Falou com ele Qual foi A proposta dele O que Que ele lhe disse Ele lhe deu Remédio Ele disse Não Eu vou dar Esse remédio Mas se um dia Eu for ser candidato Você vai ter Que votar em mim Quando a pessoa É generosa Quando a pessoa Ama a sua pátria Que faz Sem olhar O que está Fazendo Essa pessoa Merece Por isso que diz Merece um voto De confiança Eu estou lhe dizendo Isso porque eu tenho 47 anos de idade E tenho visto No nosso país De todas as coisas Já A gente vê Coisas boas E coisas ruins A gente vê Pessoas que não Tem condições Dividir um quilo De farinha Um quilo De açúcar No meio Um quilo De feijão No meio Para ajudar As outras pessoas Para ajudar O seu próximo E quando você Vê muitas pessoas Que tem muito Que você diz A ele Olha lá em casa Não está tendo Nada para botar No fogo Me dê um copo De arroz Me dê um copo De feijão A pessoa Manda você Trabalhar Preste atenção Você que está Aí do outro lado Agora é com os Eleitores Que eu vou falar Eu passei um tempo Falando com os candidatos Agora vou mandar O recado Para os eleitores Você eleitou Que vai Nesse ano No dia 15 de novembro Daqui a 15 dias Daqui a 15 dias Preste atenção Ao contrário De muitos Ao contrário De alguns Que diz Olha Para voltar Em fulano Não vá não Não volte não Fique em casa Eu digo ao contrário Como Sendo um bom brasileiro Para honrar A democracia Do nosso país Você deve Ir sim As urnas E escolher O candidato Não porque Ele te deu Mil reais Pelo teu voto Que você não é Animal para ser vendido Não porque Ele te deu Duzentos reais E segurou A identidade Do seu filho Segurou A certidão De nascimento Do seu filho Da sua filha Que você vai voltar Naquele candidato Os seus filhos Não são Animais Não são Bicho Para ser vendido E muito menos Para ser alugado Preste atenção Eleitor O recado É para você Eu não estou Contra a política Eu estou Tentando Abrir os olhos Da nossa nação Em qualquer lugar Do país Desta nação Em qualquer cidade Em qualquer província Que o meu youtube Que o meu facebook Vai chegar nesse momento Se não chegar agora Vai chegar depois Mas eu lhe garanto Que em menos de 24 horas Vai chegar aí No seu computador No seu televisor No seu vídeo No seu smartphone E você assiste até o final Deixa eu te dizer uma coisa Existe Na prefeitura Da sua cidade Um setor Chamado Assistência social Em todas as cidades Do Brasil Existe assistência social Que não associa ninguém Que não ajuda ninguém Em algumas cidades Não em todas Em algumas cidades Para que isso funcione Você tem que Botar O seu caráter O candidato Vai na tua casa Te dá 200 reais O candidato Vai na tua casa Te dá 200 reais E segurar A tua identidade Diga pra ele Que você não é animal O candidato Que vai na tua casa E diz Olha Vou deixar aqui Um milheiro de bloco Mas eu quero Uma prova Que você vai voltar Me dê a sua identidade Me dê a sua certidão De nascimento Ou de casamento Você manda ele Tomar vergonha E trabalhar Porque ele não serve Pra ser teu representante Muitas das vezes Eles usam Não todos os candidatos Não todos os candidatos Preste atenção Alguns de má fé Usam até o dinheiro público Que dinheiro seria esse? Dinheiro pra investir na educação Na saúde Na infraestrutura da cidade Pra investir em asfalto Dentro da cidade Pra não precisar De estar consertando Calçamento Todo dia Porque o calçamento Conserta hoje Amanhã Ele estraga De novo Calçamento Só dá certo Numa cidade Que tenha pouco Veículo Mas voltando Para o eleitor Você não deve Presta atenção Você não deve O seu voto Para nenhum político A democracia É feita Você tem livre Arbítrio E você Só diz em quem Você vai voltar Se você quiser Só diz em quem Você voltou Se você quiser Você não é obrigado Você não é forçado Em voltar em candidato A Ou candidato B Você não deve Voltar em um candidato Porque seus pais Receberam uma carrada D'água Uma carrada De areia Uma carrada De terra E Determinado Candidato Disse que você Tem Tinha Ele não Pede Ele diz Você tem que Voltar Não Você tem Realmente Que voltar Mas no candidato Que for da sua Preferência Procure aqueles Que não são Candidato Chamichuga Que só Querem sugar O sangue Da nação Da população Procure Candidatos Que valoriza Em todo O tempo Nem só No tempo Da eleição Pois bem Tem algo A te dizer Estamos aí Com 50 minutos De vídeo Ao vivo Pelo Youtube Facebook Se inscreva Lá no Youtube Pastor Elias Ferreira De Trindade No Pernambuco Eu lá Eu falo Todos os assuntos O assunto Que eu estou Falando agora É necessário Falar Porque sabemos Que a nossa Nação Tem sofrido Na mão De políticos Mal Mas você sabe Quem é o culpado Sabe Quem é o culpado Da sua cidade Viver no esgoto Cheia de buraco Sabe Quem é o culpado Daquela creche Da sua cidade Não ser concluída É você É você Que vendeu O seu voto É você Que toda eleição Troca o seu voto Por uma carrada De areia Por um alito De pinga Por um Por cem reais Por um quilo De carne Que você come No outro dia Você já jogou Ele no mato Por uma carrada De pedra De brita Um saco De cimento Sabe Quem é o culpado De você Não ter saúde De qualidade Na sua cidade É você Que trocou O seu voto Por cem reais É você Que trocou O seu voto Por uma receita De um remédio De dez reais Ah, mas se eu Não fizesse isso Eu ia morrer Deus providenciava E você não morria O bom candidato Não é aquele Que diz Eu vou te dar O remédio Mas tu tem que Deixar o documento Como garantia Aí digamos Para você Que esse candidato Que pega O teu documento Como garantia É o candidato Agiota Ele está te dando Mas ele quer receber Ou o candidato Trocador Ele está trocando O objeto dele Pelo seu voto E você é culpado Da sua cidade Viver na miséria Porque você Vendeu seu voto Não venda Seu voto Ah, mas eu estou Passando fome Não troque Por um emprego Ah, mas eu estou Passando precisão Você diga Para o candidato Você está Precisando E ele está Com dinheiro Porque aquele Dinheiro Muitas das vezes Saiu dos nossos Impostos O dinheiro Que eles gastam Comprando voto Saiu do seu Imposto Do quilo De açúcar Um quilo De sal Que tu compra No mercado Tu não pensa Que tu não paga Imposto não Porque tu não paga Nada Tu paga imposto sim Quando você Entra em um carro Para ir daqui Para outra cidade Você está pagando Imposto Porque o dono Daquele veículo Tem que comprar O óleo diesel A gasolina E lá é cobrado Imposto Por isso Que nós vivemos Muitas das vezes Em algumas cidades Na miséria E você não pode Cobrar Porque quando você Vai cobrar Do seu vereador Quando você acha Olha Preste atenção Estamos a 15 dias Da eleição Aí na sua cidade Onde você mora Você vai ver Um candidato a vereador Todo dia Você vai ver Até mesmo O prefeito Da sua cidade Depois do dia Primeiro de janeiro Olha Não vou nem No dia Primeiro de janeiro No dia Quinze Você ainda Pode ver O candidato Eleito No dia Dezesseis Eles estão Comemorando A toda Força Eu não estou Falando na minha Estada Estou falando No Brasil Mas no Depois do dia Vinte de novembro Pode esquecer Meu amigo Tu não vê mais O vereador Tu não vê mais O prefeito Vice-prefeito Tu não vê mais Ninguém Você chega na prefeitura Para ver o prefeito Você tem que agendar E ainda diz Olha Ele está viajando Volta tal dia Você volta lá Com um mês Não Porque eu queria Falar com o prefeito Sobre uma rua minha Lá que está esburacada Ele está viajando Você vai falar Com o seu vereador Chega na casa dele A mulher diz Olha Ele viajou Você vai na câmara O recepcionista Da câmara Diz Olha Para ele falar Com o senhor O senhor tem que agendar Só vai ter vaga Daqui a três meses Mas antes Você via ele Em qualquer lugar Igual o vendedor De doce Vendedor de picolé Via ele no meio da rua Antes da eleição E preste atenção Ainda tem mais Tu passa três meses Para tu ver o candidato Depois de eleito Tu passa três meses Para tu ver teu vereador Que tu votou E quando tu consegue Falar com ele Sabe qual vai ser a resposta Não lhe devo satisfação Sou uma autoridade Ele vai dizer assim Sou uma autoridade Sabe mas eu votei no senhor Não você vendeu o seu voto Eu lhe paguei É Ele vai dizer isso Isso é a história Da nossa nação Que nós vivemos Mas o bom brasileiro O bom cidadão Honesto Quando ele vai cobrar Ao vereador Ou ao prefeito Depois de ganho Ele não vai assim não Ele vai dizer Na próxima eleição Prefeito Que você Você vai lá três vezes E não consegue ver o prefeito Nem o vereador Aí você diz Na próxima eleição Eu entrego a recompensa Para ele Hoje você não pode Filmar uma praça Mal feita Da sua cidade Mas vamos lá Eu vou estar encerrando Daqui a pouquinho Ainda para os nossos Eleitores Você hoje Pode mostrar as ruas Da sua cidade Esburacada Você hoje Pode mostrar A creche inacabada As ruas Cheias de esgotos As escolas Faltando reformas Faltando reforma Só um lembrete Para você O teu filho Estuda na escola Do teu bairro O teu filho Estuda no colégio Da sua cidade O filho do teu vereador Estuda na melhor escola Da cidade grande Escola particular E ele é pago Com o dinheiro Do povo É O vereador É pago Com os nossos impostos O prefeito É pago Com os nossos impostos Mas os filhos Deles Não vai passear Na praça Da cidade Não vai tirar foto No jardim Da cidade Vai tirar foto Nos melhores lugares Dos outros países Enquanto você Bota teu filho No colégio Que falta merenda Muitas das vezes A criança Não tem o que comer Em casa E conta com a merenda Da escola Que ainda é desviada A verba Muitas das vezes Em algumas cidades Do nosso país Vergonha Para nosso país Mas sabe por que isso? Porque o filho Do vereador Que você elegeu Vendendo seu voto Não estuda Nesses colégios Estuda Em colégios Particulares Eu já vou estar Concluindo daqui a pouquinho Mas eu queria só Deixar um lembrete Para você Que vai voltar Você que tem Um título De eleitor Hoje Você tem valor Para os candidatos Hoje Você vale muito Para os candidatos Em algumas cidades Dez votos Um voto Traz a diferença Depois que a eleição Passar Seu valor Perde Portanto Amigo Portanto Eleitor brasileiro Do sul Do norte Nordeste Aonde você estiver No nosso país Valorize O seu voto Não entregue Seu documento Para ninguém Deixa eu te dizer Uma coisinha Amigos E amigas Eleitores Do nosso país Você entregando O seu documento Para o candidato Você vai correr Dois riscos Preste atenção Primeiro Ele vai querer A prova Que você Voltou Segundo O seu nome Pode entrar No SPC E no Serasa Porque no meio Desse povo Se assim Como ele tem Coragem De comprar Teu voto Ele tem Coragem De comprar Alguma coisa No teu nome Fazer algo No teu nome Um empréstimo Alguma coisa E você ir parar No SPC E no Serasa Sem saber O porquê Portanto Eu lhe aconselho Quando chegar Um desses Pedindo o seu documento Dizendo que vai Deixar Duzentos reais O que é Duzentos reais Candidato Para você Querer uma Garantia Do eleitor Querer segurar O documento O que é Cem reais Amigo Para você Segurar O título De alguém Ou a identidade Eu teria Vergonha Porque muitas Das vezes Nas famílias Humildes Alguém Cem reais Alguém O aposentado Tira lá Mesmo sabendo Que vai fazer Falta E passa Para o vizinho Que está precisando Portanto Eu te digo Nesta Nesta Manhã E não Se preocupe Eu vou Bater Nessa tecla Mais dias Não vou Lhe dizer O dia Mas eu Vou chegar Outro dia Para bater Nessa tecla Eleitor Consciente Não Volta Em qualquer Gente Certo Não Venda Seu voto Não Dê Seu documento Só o que Eu tinha A falar Quero agradecer A todos Do youtube Do facebook Muito obrigado A todos Não Eu não Estou Candidato Me procurar Aqui Se eu Estava Sendo Candidato Não Estou Também Não citei O nome De nenhum Candidato Nem do lado A Nem do lado B Estou Apenas Trazendo Um incentivo Para a nação Passar A ser honesto Muito obrigado A todos Que me acompanharam Até agora Deus abençoe A todos Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá.